Bom pessoal, nós estamos com mais um Pitadas do Tempero, rapaz. Primeiro um bom dia, espero que esteja tudo muito bem, espero que você esteja em casa ou no trabalho, ou está passeando por aí, mas está tendo uma televisão e nós estamos aí na TV Naipi, rapaz. Pitadas do Tempero. E hoje nós vamos fazer, sabe o que, irmão? Vamos fazer almôndega, rapaz. O que eu aprendi com uma grande amiga, companheira, olha aqui, ó. Aqui tem 350 gramas de carne moída, onde eu vou colocar um ovo com clara e gema. Vou mexendo. Pessoal, não tem como, acabei de lavar a minha mão, não tem como fazer isso aqui só com o garfo, ó. Você vai mexendo, vai introduzindo bem. Não é muito agradável de mexer, mas não tem muito segredo não, irmão. Olha, daí, vou lavar a minha mão. Nós vamos colocar também, ó, alho. São dois dentes de alho picados. Tem o cebola, bem pouquinho a cebola, é uma casquinha de cebola, bem pouquinho. Tomate também, é um quarto de tomate, só para dar um gosto, só para dar um oleazinho. Vamos colocar um pouquinho de cebolinha, pouquinha coisa. Salsinha também, um pouco. E vou dar uma misturada em tudo isso aqui. Eu, pelo menos, tem gente que gosta. Eu, particularmente, gosto muito de almônega. E aí nós vamos dando a liga com a farinha. Você vai colocando a farinha e vai até o ponto de liga, sabe? Algumas pessoas colocam também pão amanhecido. Não coloquei ainda sal, ainda não coloquei pimenta. É a gosto também, né? Mais um pouquinho. Vou pegar aqui. Eu não sei como é que o pessoal se gosta, né? Eu gosto de comer. A maioria das pessoas... Esses dias um amigo, eu estava falando com um amigo, ele falou, Ah, eu quando eu faço comida, eu não gosto de comer. Ah, muito pelo contrário. Eu quando faço comida, eu gosto de comer mais ainda. Apesar que essa gula tem muito a ver com... Com vontade mesmo de apetite. Eu tenho um excelente apetite. Não sei se você tem também, né, companheira? Ó, já está dando quase liga, mais um pouquinho. Também não pode ficar muito seco, tá? Tem que dar ponto de liga, ó. Vai ficar ponto de bolinho. Hum! Ó, não fica muito agradável de pegar não, mas vai ficar bom. A almônia já tem um molho já preparado, que é o restodonteiro de uma carne moída que eu tenho. Mas é isso aqui, ó. Vou fazer os bolinhos daqui a pouquinho. Ainda não está em ponto não, hein? Mas vou lavar minha mão que me dá uma agonia, rapaz. Então é o seguinte, enquanto eu lavo a mão, nós vamos ver quais são os benefícios que a carne bovina ou a salsinha, um dos ingredientes dessa almôniga faz para você. Porque a nossa ideia de saúde é que nós tenhamos sempre benefícios. Eu estou acostumado em ver pessoas pessimistas dizendo Ah, não, mas existem coisas que não são boas para a saúde. Olha, eu dou fé, boto fé em coisas boas para a saúde. Então eu não dou ênfase. Nós não damos ênfase em o que não é bom para a saúde. Sim, coisas boas para a saúde. Então acompanhe essa dica aí, que só tem um toque bacana de benefícios que nós temos aí. Acompanhe aí que a gente está continuando aqui nessa enrolação aqui. Os benefícios da carne vermelha. A carne bovina, a carne de vitela e a carne de porco são repletas de proteínas de alta qualidade. Elas são também uma imensa fonte de nutrientes como ferro e zinco. É possível se obter ferro e zinco sem ingestão de carne, mas isso não é fácil. Comer carne magra também é uma maneira excelente de se ter acesso às vitaminas B12, niacina e vitamina B6. Assim, incluir um pouco de carne magra na sua dieta pode ser nutricionalmente enriquecedor. O ferro presente na carne vermelha carrega um bônus duplo. Cerca de metade do ferro é reme, uma forma altamente aproveitável encontrada apenas em produtos de origem animal. A absorção do ferro não reme da carne é aumentada pelo fato do reme estar nela. A ingestão de carne também melhora a absorção do tipo de ferro presente nos vegetais. Essa é uma boa razão para usar porções de carnes menores associadas às porções maiores de vegetais nas suas refeições. Do mesmo modo, o zinco presente na carne é melhor absorvido do que o presente nos grãos e nos legumes. Apesar de a carne vermelha ser condenada às vezes, pesquisas recentes têm demonstrado que comer carne vermelha de vitello e de porco magras é tão eficiente quanto comer carne de frango magra ou peixe para baixar o colesterol ruim, que é o LDL, e elevar o colesterol bom, que é o HDL no sangue. E mais, cerca de metade da gordura da carne vermelha magra é monossaturada, que ajuda a aumentar o HDL, colesterol, e reduzir o risco de doenças do coração, quando ela substitui a gordura saturada da dieta. Grande parte da gordura saturada contida na carne vermelha é ácido esteárico, uma forma de gordura que parece não elevar o colesterol da mesma maneira que as outras gorduras saturadas fazem. Os segredos para se incluir a carne vermelha em um plano de alimentação saudável são escolher cortes magros, retirar as gorduras aparentes, prepará-la sem adição de gordura e comer porções pequenas. Procure cortes de carne magra, como patinho, músculo, miolo de paleta, peixinho e coxão mole. Para a carne de vitela, os cortes magros incluem costeleta, bife de braço, costela e lombo. Para a carne de porco ou carneiro, os cortes de carne de porco incluem filézinho, lombo, costeletas, filé e costela. Os cortes de carne de carneiro incluem músculo, lombo, paleta e braço. Sal e pimenta Ah pessoal, não esquece de pôr sal hein, sal e pimenta. Não esquece hein. E daí tava metendo pau aqui dizendo que a minha polpeta é muito grande né. Não, pra não ficar guloso vamos fazer menorzinha. Você viu que eu diminui o tamanho ali né. Almôndega, eu coloquei salsinha, coloquei cebolinha, coloquei um ovo, coloquei farinha, coloquei carne moída, alho. Bom, bom, bom. E sabe o que que é bom? É tá com vocês, é tá fazendo esses pratos e comendo. Porque o gostoso é fazer e comer. Eu, 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 eu gosto de ficar comendo sabe. Por isso que eu tô fofinho. Mas a ideia é essa, é aprendendo sempre, vendo as receitas. Sempre só receitas simples, fáceis de fazer. Entendeu? E agora nós vamos fritar hein. Acompanha aí pessoal. E agora nós vamos a fritura dessa maravilha que nós estamos fazendo aí. Oh, coisa boa rapaz. Dia 14 de novembro, no domingo, tem a 16ª Festa da Ovelha e do Costelão ao Fogo de Chão em Toledo. Só de pensar na Festa da Ovelha e do Costelão ao Fogo de Chão, todos ficam com água na boca. Não deixe de prestigiar esse que é um dos mais concorridos eventos da região. Maiores informações 045-3277-8800. Décima-sexta Festa da Ovelha e do Costelão ao Fogo de Chão em Toledo, dia 14 de novembro. Não percam. Bom pessoal, preparadas as nossas almônicas, nós vamos colocar, coloquei no azeite de girassol, mas tanto faz, se tiver de milho, o que você tiver, não estressa com isso não. Olha, e a gorda vai no meio, entendeu? Essa aqui, sabe que dá um alívio na cozinha, pessoal? Que nem eu estava ali, empanando, mexendo com farinha, com ovo, tudo grudado. Que alívio que dá quando você lava as mãos, rapaz. Puxa vida! E pensar que a maioria das doenças vem, são provenientes, principalmente dessa super bactéria aí, provenientes de contatos com a mão. Então, se ele estava assistindo aí, vai ali, vai lavar a mão, lava direitinho, com sabão de tudo quanto é lado, várias vezes por dia. E aproveita e lava o rosto. Daí você vai ficar com a pele bonita, rapaz. Entendeu? Isso é dica de beleza também. Mas vamos ao que interessa, irmão. Ó, estamos fritando. A nossa almônicas. Vamos deixar, dar uma douradinha aí por esse lado. Cleverson, ó, em vez de eu colocar no papel que eu já tinha preparado lá, eu vou colocar no restodontê que eu tenho de uma carne moída. Então é bom que venha com o olhinho, que está muito seca essa carne moída. Certo? Hum! Almôndega com molho. Acompanha um arrozinho. O arroz, sabe como é que é? Todo mundo, tem gente que é perito em arroz aí, eu já não tenho essa qualidade. Nem vamos montar o prato. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos desejar para todo mundo que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte paz no coração, mas principalmente que não falte comida boa. Aqui nós temos carne moída com almôndega. Essa carne moída é um restodontê, mas é coisa muito boa. Estava na geladeira. Você não pode desperdiçar, não jogue nada fora. Nada fora. Porque o que você joga fora, alguém deve estar com fome aí do outro lado da rua. Então não faz isso, não desperdice. Certo? E com muito amor você vá comer e que o Pitadas do Tempero sirva para você como uma forma de você conseguir sentir aquele cheirinho, aquela vontade de comer ou de fazer. Beleza? Porque amanhã nós estamos novamente com mais um Pitadas do Tempero, mas fique todo mundo bem aí. Tenha um excelente dia que a gente está aqui. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.